Uuuuh! Bem altão! Porque eu sou muito corajosa! Uhuuuh! Ah! O balanço nem é tanta adrenalina assim! No que que eu posso brincar? Já sei! Esse sim é muito divertido! Eu vou escorregar ali! Eu sou muito corajosa! Vou subir de novo, vou subir de novo! Que legal! Ei menina! Ei menina! Desce daí agora! Senão você vai cair! Você não tem medo não? É claro que eu não tenho medo! Eu sou muito corajosa! Uhuuuh! Uau! Eu adoro brincar com essa slime! Ela é muito gostosa! Dá pra fazer muita coisa legal! Amiguinha! 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 Vai ó! Lá tem balanço! Tchau! Vai! Vai! Nossa menina! Você é muito egoísta! Você... Os seus pais não te ensinaram a dividir não? Tô nem aí! Tô nem aí! A slime é minha mesmo! E eu não divido com ninguém! Ai! Eu vou cair! Eu vou cair! Para! 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 Que isso filha! Que gritaria é essa? Eu tô girando devagarzinho! Devagarzinho nada! Para mim foi muito rápido! E você sabe que eu morro de medo! Eu quero ir em outro! Eu quero ir em outro! Não vou mais em mesmo! Vem! Filho! Eu vou te sentar no balanço e vou te balançar, tá? Tá bom! Mas vai! Carinha! Ai! Socorro! Ai! Socorro! Ai! 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 Mais ó! Não! Mais ó! Não! Eu vou cair! Não! Desce! 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 Ei! Maria Clara Medrosa! Vai brincar onde então, filha? Tem medo de tudo, ué? Papai! Eu acho que é melhor eu ir no escorrega! Pensando bem, papai! O escorrega muito alto! E vamos brincar lá em casa? Oh! Criança Medrosa! Só um pouquinho assim! Me ajuda a descer aqui! Uhul! Uhul! Olha, papai! Olha que eu passei girar! Olha, papai! Olha! Olha que demais! Uhul! Eu tô vendo, filha! Eu tô vendo! Olha, papai! Olha! Uhul! Papai! 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 Você viu? Você viu? Você viu como eu consigo subir pelo escorregar! Vi, Maria Clara! Claro que papai viu! Olha, papai! Eu vou passar correndo! Uhul! Uhul! Você viu, papai? Você viu? Eu consigo passar correndo na ponte! Uhul! Eu vi, filho! Eu vi sim! Uhul! Olha, papai! Você viu? Você viu, papai? Você viu? Uhul! Olha o que eu consegui fazer! Uhul! Olha, papai! Papai, olha! Eu consegui descer todinho! Eu tô olhando, filho! Eu tô vendo tudo! Oh, criança que gosta de plateia!